Lá no nosso blog a matéria é gratuita, tá? Algumas matérias que vocês veem eu falar aqui é cobrado pela página. Lá no nosso blog a matéria inteira é de graça. Então você pode entrar no nosso blog altarendablog.com.br que nós filtramos a informação, trazemos pra vocês aqui de graça. E se você quiser se inscrever no blog, é só clicar nos nossos três risquinhos aqui, ó. E clicar na lista VIP grátis. Que você recebe as informações do blog de graça pra vocês aí assinarem, tá? Agora, olha isso daqui. Clica aqui. Gol admite propina. Clica aqui. Vamos lá. Gol admite propina. Vamos ver. A Gol admite propina assina acordo para pagar 41,5 milhões de dólares em multas nos Estados Unidos e no Brasil. Como vocês sabem, a semana do cliente, houve muitas promoções. Houve muitas promoções, muitas coisas aí acontecendo ao mesmo tempo. E vocês viram que milhas aéreas, tirando a Latam e as demais companhias, a Gol e a Smiles mandando ver em promoções de milhas. E vocês viram, vocês viram que a Azul não para de fazer promoções 100%, 110% de bônus de milhas. E a Smiles começou uma quantidade de promoções que nos chamou a atenção. A Gol e a Smiles começaram com uma promoção, 14 reais o milheiro. Quem pegou essa promoção sabe que eu estou falando esse mês ainda. A melhor promoção do ano, 14 reais o milheiro. Depois, alguns membros receberam 75%, 17,50 milheiro. E isso não foi uma, nem duas, nem três vezes. Foram várias vezes durante o ano. E hoje, explode à tona uma situação que deixa a Gol em desvantagem. Eu vou mostrar para vocês. Lá no nosso blog, a matéria é gratuita. Algumas matérias que vocês veem eu falar aqui, é cobrado pela página. Lá no nosso blog, a matéria inteira é de graça. Então você pode entrar no nosso blog, altarrendablog.com.br que nós filtramos a informação, trazemos para vocês aqui de graça. E se você quiser se inscrever no blog, é só clicar nos nossos três risquinhos aqui. E clicar na lista VIP grátis. Que você recebe as informações do blog de graça para vocês assinarem. É de graça mesmo. Essa matéria aqui chamou a atenção da gente. Só que além dessa, dá uma olhadinha nessa matéria aqui agora. Vou falar isso e mais isso. Olha isso aqui, Clube Smiles Day. Depois vocês abrem aqui para que vocês vejam o que a Gol está fazendo. Agora, olha isso daqui. Gol admite propina. Clique aqui. Vamos lá. Gol admite propina. Vamos ver. A Gol admite propina. Assina acordo para pagar 41,5 milhões de dólares em multas nos Estados Unidos e no Brasil. A empresa pagou 3,8 milhões de dólares, 20 milhões de reais em subornos no Brasil para aprovar leis entre 2012 e 2013, segundo o Departamento de Justiça americano. A companhia aérea Gol, Gol LL4, fechou o acordo para pagar 41,5 milhões de dólares, cerca de 218 milhões de reais. Para encerrar a investigação de suborno a autoridades no Brasil e nos Estados Unidos. Informaram o Departamento de Justiça americano DOJ, a própria empresa e autoridades brasileiras, nesta quinta-feira, dia 15. Ou seja, o que nós estamos vendo referente a isso? Após essa divulgação, do dia 15 para cá, veja a quantidade de pessoas e notas na internet, pessoas sabendo que promoção Gol, 85% de desconto nas milhas. 85% de desconto. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Menos de R$14,00. O milheiro. 80% de desconto. R$14,00 o milheiro. 75%. R$17,50 o milheiro. E agora? E agora? Com tudo isso acontecendo? Nós vimos um enxame de promoções da Gol e a Smiles lançando promoções. Ontem à noite, só para vocês terem ideia. Ontem à noite, para vocês terem ideia. A Gol estava com uma promoção no site da Gol, comprando passagem aérea para Miami. 111 mil milhas executiva. 111 mil milhas executiva. Se você puxar hoje uma econômica para viajar para os Estados Unidos, é 80 mil, 70 mil milhas. Isso daqui começou ontem à noite. Você poderia comprar milhas da Gol e você ganhava 300% de bônus na compra das milhas da Gol. 300% de bônus. Então, esse valor aqui sairia por R$17,50 o milheiro. Ontem à noite, quando eu divulguei para o Black Card Luxo e para o pessoal, os membros do canal, a comunidade de membros. Quando eu divulguei, ainda a promoção estava no ar. Se você tentar entrar agora, não tem mais promoção. Acabou. Venderam tantas milhas que zerou. 300% de bônus. Eu divulguei isso aqui ontem à noite. Ontem à noite, na madrugada, entrou essa promoção. Entrou essa promoção na madrugada. De manhã, eu fui o primeiro a trazer a informação para os membros. Os membros mandaram ver, compraram. Postei na comunidade de membros. Acabou a promoção. Acabou. Só quem tem voucher que pode comprar agora. Com 85%, 80% ou 75%. E fora isso daqui que eu estou mostrando para vocês, tem os vouchers que vocês podem comprar. Alguns clientes já não têm mais acesso a essa promoção. Quem tem o acesso é uma boa promoção. E se vocês viram tudo isso acontecer, nós estamos alincando isso que está acontecendo baseado a esta nota que aconteceu isso. Nós vimos isso acontecer. Só para vocês terem ideia, a Gol prorrogou essa promoção parceria Arcor. 28% off, mais 15% de bônus. A Gol prorrogou essa promoção. Aí você vê isso daqui. Gol admite propina e saiu em todas as grandes revistas digitais. Estadão, Veja, tudo que vocês imaginarem apareceu. E nós também temos isso daqui. Para vocês lerem aí. E aí o que acontece, pessoal? A gente viu isso acontecer porque a Gol provavelmente quer ganhar dinheiro para pagar essa mutinha aqui que não é brincadeira não, né? Ó. E aí, gente? Para deixar vocês meio tranquilos também. Lá atrás, quando a Latam teve problema de falência, entrando em falência, pedindo falência e tal, o pessoal ficou desesperado que ia acabar o cartão da Latam, que o Itaú ia fechar a parceria e tal. Não aconteceu nada disso. A Latam está se recuperando aos poucos aí, crescendo de forma natural. A Gol teve esse problema, né? Que eles foram acusados e assumiram a culpa, né? E agora eles vão ter que pagar. E para pagar tem que arrecadar dinheiro. E quem está levando vantagem somos nós. Milhas baratas. Milhas muito barato. R$17,50, R$14, R$12. E nós só temos que ficar atentos às promoções. Então, neste caso, eu vou mostrar para vocês, não venda as milhas de vocês. Enquanto estiver promoções à revelia de milhas, não venda as milhas de vocês. Porque vocês vão levar prejuízo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho